Olá, meus amigos, eu sou o Coelho do Japão, estou aqui na loja do Pereira Retro Games. A gente tem uma missão, cara. Essa caixa aí, conta pra gente, ela veio do Japão. E tá pesada. Você sabe o que tem aqui dentro ou não? Não sei. Como é que você compra isso aqui, cara? É um leilão que você faz e vem peças sortidas? Existem segredos profissionais que jamais... Ah, entendi, entendi. Mas isso aqui é tipo aquele junk, aquele... Tem lá no Japão que eu já fiz, os vlogs lá mostrando lixão japonês, não sei o quê. A gente vai naquelas lojas... Estou cansado, jefe. Retro, várias coisas maneiras. E aí eles mandam aqui pro Pereira. E hoje a gente vai fazer o unboxing dessa loja aqui, dessa caixa aqui. Bora, bora lá agora? Bora lá. Salve, pode aparecer no vídeo aí, de boa? Tudo bem? Tá comprando aí o joguinho? Conta pra nós aí desse joguinho que você tava... Esse jogo aqui é muito legal. Lembra Mario Kart. SPF1 Grand Prix. Ele lembra Mario Kart? É tipo um Mario Kart só aqui de Fórmula 1, é? Exatamente, com narração em japonês. É muito legal, muito bacana. Caraca, que top esse aqui, hein? Esse eu não conheci não, cara. Bem legal. Será que a gente vai dar uma sorte de sair um desse na caixona aqui? Não sei, né? Vamos abrir, vamos abrir, Pereira. Se tiver uma bomba aqui por aí, né? Não, não vai ter nada disso. E agora, outra coisa que a gente vai mostrar aqui nesse vídeo, além desse unboxing aqui, a gente vai mostrar os consoles legais que eles têm aqui, cara. Tipo esse aqui, será que dá pra abrir? Dá pra abrir, dá pra abrir. Cara, essa é uma versão, uma caçada gamer nossa aqui. Essa é uma versão do New 3DS XL, que é do Super Nintendo. Olha que coisa linda, cara. Muito bonito, eu nunca tinha pego um desse aqui na mão, hein? Bonitão, cara, essa edição aqui. Bonito, top demais. Pena que acabou a bateria, né? Acabou? É, ali acabou a bateria. Ele tava rolando aqui. Ah, chegou o controle Pro de Switch aqui, ó. Ah, esse controle Xbox é bonito. Quanto que tá esse controle Xbox aqui? Esse, não sei não, chegou agora. Chegou agora? Não coloquei pra esse ainda, né? É, eu tô precisando de mais um. Ah, esse aqui dá muito drift. Ó, tem esse Game Boyzinho aqui lindo também. Vamos ligar aí aqui, ó. Ó, barulhinho, barulhinho. E a gente faz esse monte de... Peraí, Pereira, você interrompeu aqui o momento... Ah, desculpa. Do, de todo. Desculpa, velho. Da emoção de todo. Fã de Game Boy, mais uma vez aqui. Calma. Deixa eu interromper mais uma vez? Vai lá. Manda, mano. Aqui, ó, presente da loja do Pereira. Ah, mentira, sério? Camiseta da loja do Pereira. Que isso, mano? Nossa, segura aqui agora, vai. Caraca, meu irmão, aí sim, Pereira. Aí sim, hein? Obrigado. A gente vem aqui, se os caras receberem, a gente vem, meu irmão. Ó. Tá protegendo tudo aí a camisetinha do Pereira. Ah, ó, que isso, cara. Top demais, Pereira, obrigado, cara. Vai passar calor aí, ó. Ó, que beleza? Vou passar calor, mas vou botar depois eu tiro, senão eu vou morrer de calor aqui. Ah, esse novo funcionário do Pereira. Aí sim, é só vender agora, hein? Olha, vou dar 10% de desconto agora. Toda a loja, sou novo funcionário aqui do Pereira. Pode? Pode, chefe? Pode. Pode? Olha aí, ó. Vou ser demitido depois disso. Segurou uma semana. É, eu vi você falando que você tinha encontrado o que você queria comprar na live, né, do Pereira? Exatamente. Assisti a live, depois eu revisei. Foi ontem que você foi lá, assistiu a live de quinta, né? Exato. Que as lives são que dia mesmo, Pereira? Quarta e quinta, sempre às 18h no nosso canal Pereira Retro Games. Olha aí, olha aí. Olha aí. Cara, é o rei do marketing. Tem raro aí, muito bacana. É, eu gosto. Ele manda bem mesmo nas lives. E esse é outro aí que você tá olhando aqui? Conta pra nós. Porque Taekwondo, Taekwondo também é... Jogo de Taekwondo do Super Nintendo. Só parada do Super Nintendo mesmo, né? Como é que é o seu nome? Henrique. Henrique, prazer, cara. Obrigado por participar aí do vídeo. Tamo junto. Bora, Pereira. Tá pronto? Já peguei a Katana? Vai lá. Faz as honras aí. Vou fazer a boa aqui agora. Vamos lá. A gente vai jogando aí. Ó, o barulhinho, hein, Pereira. Vamos lá. Ah, satisfação. Abriu de cara, hein? E ele já tá com a telinha IPS? Tá com IPS. Você faz as modificações aqui mesmo, né? A gente faz também, personaliza. Que isso, cara. Rock'n'Roll Racing. Não tava esperando. Peraí, cara. De Game Boy Advance? É. Eu não sabia que tinha, não. Agora você sabe. Eu não sabia. Caraca, meu irmão. Descobri a anotória. Ah, e a pilha mesmo. Ele não tá com mod de bateria, não, né? Não. Só da pilhazinha. Cara, essa carcaça é do Super Nintendo daqui. Tá muito bonita. Cara, como eu gostava do Rock'n'Roll Racing. Era muito bom esse jogo. E a Blizzard, ela coloca hoje gratuitamente. Você entrar no site lá da Blizzard, tem o Rock'n'Roll Racing de graça. Dá pra jogar. Sabia disso? Mas é melhor comprar fita. Tá certo, tá certo. Aí, bravo. O cara querendo quebrar os amigos aqui, pô. Joga de graça, pô. Como é que faz, né? Eu jogava com esse carrinho aqui, ó. Esse aqui mesmo, esse vermelhinho aqui. Pô, esse jogo era top demais, cara. Top demais. Que coisa linda demais esse Game Boy aqui. Sonhozinho de consumo, hein? A gente tem também o Nintendo DS Lite, que além de rodar DS, ele rodou no MagicBank. É, pode crer, não tinha visto DS Lite aqui. Tá rodando o Metroid Fusion. É sim, Lite bonita, né, cara? É, o Metroid Fusion, eu falei? Ele tá completinho na caixa, tá? Com o serial batendo, tudo certinho aí, ó. Olha só que isso, cara. Top, hein? Vamos ver o que tem de bom aí. Conta pra nós aí, Pereira. Vamos abrir aqui a caixa? Vamos. Cara, eu quero fazer uma parada que eu tô curioso. Deixa eu invadir aqui rapidinho. Vai lá. Adoro aqui, Pereira. Deixa eu fazer tudo que eu quero aqui quando eu venho aqui. Filma aí, vamos fazer a... Eu vi isso aqui vendendo no Japão, mas eu nunca comprei. E é essa versão japonesa mesmo. Então eu quero colocar aqui pra ver como fica, cara. Pode? Eu acho que só deu uma quebradinha nela no transporte, nessa case. Se eu não me engano, cara. Ah, que pena, cara. Bom, vamos descobrir agora. É do Tears, né? É, do Tears. Calma aí, tá errado? Eu acho que tá. Será que tá? Agora tá certo. Agora tá certo. Quadrado. Olha que bonito que ficou, cara. Caixa direitinho. E aí, pra proteger a telinha. Fechou. Olha que legal. Olha que legal. Fica bonitinho mesmo, hein? É, ó. O Sonic ali. Obrigado, tá, Pereira. Não, Sonic ali? Sonic não, cara. Ah, não é não? Muito melhor. Muito melhor. Obrigado, tá, Pereira. Muito obrigado. Tô indo nessa, galera. Obrigado aí, boa noite. Você tem o light lá? Tenho, tenho. O coelhinho joga só no light. De brinde, vou deixar ele de brinde pra você. Mentira? É brinde pro coelho. É mesmo? A capinha ou o sweet light junto? Não, a capinha. A capinha. Pô, eu vou... Sério mesmo? Putz, obrigado, cara. Aí, deu bom, família. Que isso? Deu bom, galera. Deixa o likezão aí. Aí, ó. Quem não chora, eu não vou. Se inscreve lá no Pereira, hein? Só brindes pro coelho tá ganhando hoje, ó. É? E caraca, no outro vídeo eu ganhei nada. Nesse aqui eu tô ganhando tudo. É verdade. Vamos ver se vai sobrar algum brindezinho pra nós aqui desse aqui. Vamos ver o que tem nessa caixa. Cara, tô curioso pra saber. Sempre tem com ele. Esse aqui já veio uma marca aqui logo. Nossa. Caraca, meu irmão. Nossa. Nossa, deu bom, hein, Pereira. E isso tudo você vai botar à venda aqui depois? É esse aqui eu acho que vou pegar a minha cole... Eu coleciono, né, Coelho? Você sabe, né? Esse você vai pegar pra tu? É um Famicom Junior, cara. Me conta desse Famicom Junior aí. Ele é bonitinho. Abre aí, vamos abrir. Pode abrir? Unboxing. Caraca, meu irmão. Isso é muito top, cara. Eu acho que ele é mais raro no Japão, Coelho. É? Aqui pra gente, ele saiu mais, né? Só tá um pouco sujo, né? Mas a gente limpa, né? É, não. Limpa, lógico. Cara, é na caixa, mano. Que isso, cara. Que legal. Audio vídeo, né? Porque os nossos babies, eles vinham com RF. E eles ficam com aquela imagem chubiscando. Aham. E era meio ruim. Aqui já tem o audio vídeo. Caraca, que legal. A fonte original. E o controle dele é diferenciado. Porque tem Nintendo em relevo. E os botões são coloridinhos, ó. E esse tá bonito, hein? Tá, esse é novinho. Esse aqui nunca saiu desse plástico aí. Nunca saiu mesmo. Cara, tá 20 anos, 30 anos aqui. É, agora vai pra coleção do Pereira. Ou, de repente, pra sua coleção. Olha só. Quer saber como é que você vai conseguir isso daqui? Ah, como é? Se inscrevendo no canal do Pereira. É lá no Instagram também. Olha lá. O cara é o reino do Marginal. A Oba Pereira Retro. O Pereira subiu o pé de bananeira, comprou um banana foda e morreu de caganeiro. Só precisa de uma limpeza, né? O coelho, esses negócios aqui. Mas aí você faz lá no seu... A gente faz. A gente também tem um técnico aqui. 24 horas na mesa dele tá bagunçada. 24 horas? Não, 24 horas não, né? Porra, 24 horas é bravo. O cara tá trabalhando aí a vida toda. Exagerei, exagerei. Tanto que ele não está aqui, né? Exatamente. Mas ele arruma também. Cara, eu quero mostrar direito aquilo ali depois. Tá bom. Aquilo ali é uma televisão com cartucho, cara. E é oficial, mano. Aquilo eu me deixei muito curioso. Aquilo que eu não sabia da existência. Vamos ver o que mais temos aqui. Vamos ver o que tem aqui. Ó, esse aqui é o Yoshi Airado. Ah, Yoshi Island. Yoshi Airando, é. Yoshi Island. Eu sou meio lerdo pra ler, não sei mesmo. Aquele bebezinho. É. Eu não reconheci a hora que eu olhei a capinha. Pode crer, japonesa. Nossa senhora, filho. Vai morrer. E são as fitas originais, né, cara? É, no Japão não tem pirataria. E aí, o que você faz? Você deixa a fita original aqui pra galera comprar? Tipo ali? A gente joga ali no meio ali, o pessoal compra, a gente na live também. Olha lá. A gente via pra todo o Brasil. Caraca, muito top, hein? Rockman. Por que lá no Japão é Rockman e aqui é Mega Man? Ah, sei lá, né? Pode crer. Mas eu acho que tem uma história com Rock'n'Roll também, o personagem, se eu não me engano. Esse é o Mega Man X2. É. Top, hein? Caraca. Oi, vem bem embaladinho, viu? Fiquei impressionado. Parabéns aí, viu? Você que do Japão mandou com o Pereira, eu fui um Naruto. Beleza, campeão! Quem tá inscrito aqui, gente? Vamos ver se é bom mesmo. Cara, eu te digo no próximo vídeo. Mas é da mesma série. Esse aqui é o Special. Esse aqui é da Takaru Tomy. Isso aqui deve ser um jogo de luta, não é não? É o... Garu ou Desetsu? Garu. Garu ou Desetsu? É? Garu ou Desetsu? Desetsu. Desetsu, fala lá. É mesmo? É o Fatal Fury. Ah, é o Fatal Fury. Olha só, tá sabendo legal. Esse aqui, cara, sempre tem uma aula. Esse é o Final Part. Final Part 2. Você não gosta muito dessa marca, mas eu sou obrigado a falar. Ah, esse é o lendário. Esse é o... Faz parte da cultura brasileira. Não, 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 não. One Piece! Caraca, não. Aí tu me ferrou, cara. Não é One Piece? One Piece, pô. One Piece. É, então, One Piece. Nossa, esse a gente vai ter que abrir aqui, cara. Eu sou doente com One Piece. Ah, eu parei no episódio 800, na Big Mom. Não consegui. Parou na Big Mom? Não, não, continua assistindo, pô. É muito episódio, né? Mas é legal. Não, One Piece é bom demais. Cara, vamos ver. Esse PS... Ah, PS2zinho, o Aqua, né? É o Aqua. Ih, caraca, bem conservado. Olha essa caixa, mano. A caixa tá linda. Tem 20 anos essa caixa. O bagulho tá zero bala, cara. Pereira tem a máfia que eu ia acusa aqui. Coelho do Japão. Ou será que é o Coelho do Japão que tá trazendo diretamente do Japão, hein? Ah, se fosse eu, Pereira. Você não ia pagar imposto, não, Pereira. Eu ia botar na mala pra trazer pra tu, cara. Legal, olha só que legal. Caraca, é bonitão. Aí, vou mostrar uma parada. Eu não sei se isso já é conhecimento comum hoje em dia, mas na época não era. Aqui, ó. Tira aí, tira aí pra nós. Que o PlayStation 2 a gente pode usar ele ou em pé ou deitadinho, né, Pereira? Isso, ele vinha com uma base, né, também. Mas dá pra você colocar ele na... Nossa, esse tá bonito, hein? Tá bonito, cara. Olha só. A gente se surpreende e é de verdade mesmo, porque a gente nem sabia o que tinha dentro da caixa. Eu lembrava que isso ia chegar pro Pereira. Caraca, que coisa linda, mano. Então, aí, aqui, ó, ele tá setado pra você usar ele em pé. Certo. Né? Aqui, ó, a login do PlayStation. Isso. Só que aí, se você quer usar ele deitado, deixa eu colocar ele com carinho aqui, você pode virar. Essa daí eu descobri agora. Brincadeira, eu sabia. É, não. Essa eu sei que você ia saber, mas muita gente não sabia que dava pra girar isso aqui, cara. É, só tem que tomar cuidado que às vezes quebra. É mesmo? Às vezes ele desencarra. Melhor não mexer, senão eu vou ter que cobrar, hein. Não, acontece. Mas aí, se você quebrar seu videogame, Pereira, uma... É, sempre tem um ganjo, né? É verdade. O cara não perde uma, cara. O cara não perde uma. Tá ali o ateliê de concerto lá do Pereira, visto de outro ângulo. Vocês repararam o Máriozinho com o Manazinho na cabeça ali, hein? Dominei a habilidade de ficar tão incrivelmente imóvel que me torno invisível aos olhos. Cara, que coisa linda, hein? É, esse eu gostei. Coisa linda. Vamos ver, vamos ver o outro aqui? Peraí, tem um GameCube especial aqui. Calma, guarda ele. Guarda ele que eu quero ver o The One Piece agora, pode? Isso, pode. Mas você não gosta da Sony? Gosta? Claro que gosta, pô. Tem um PS5, por que você não gosta? Ah, é verdade. Meu coração é nintendista, cara, mas eu gosto de videogames. E o Playstation 3... O vermelho, vermelha, vermelhaço, vermelhoso, vermelhão, antivermelhão. A academia tá em dia aí, Pereira? É só tá em dia, gente. Rapaz, acho que eu faltei na academia. Caraca. Cara, mas eu vou te falar, a geração do Playstation 3, eu joguei muito. Tudo que tem de bom para o Playstation 3, eu esmirei e leio. Joguei muito, cara. Inclusive esse jogo aqui, ó. Tem os obsidias? Gostei muito. Eu tenho a mídia física do primeiro e do segundo. É, eu chamava de xília, né? Mas os gringos chamam de xília. Olha, cara, o alto relevo aqui. Eu achei que era poeira. Ah, era poeira mesmo. Caraca. Eu preciso ver esse console. Mostra pra nós. Ixi, vamos abrir aqui. Caraca, meu irmão. Brabo demais. Olha o jogo. PS3 do One Piece, cara. Olha que legal. É a mídia, né? Ih, o xílio tava vivo ainda. É mó dó, né? Ah, não fala não, cara. Eu tenho trauma. Ó, quem não chorou assistindo One Piece... Não, não tem coração. Eu queria viver aventuras com vocês pra sempre. Só não veio o controle, o coelho. Ih, caraca, sério? É, mas o fornecedor vai me mandar depois o controlinho dele. Por quê? Você avisa aí, ele manda? Não, ele já me avisou que ia vim sem, né? O Naruto lá do Japão. Ele falou, Perená, não tem controle. Ele depois mandou. Tá bom, amigo, o Naruto. É mesmo? É. Mas você não falou que você não sabia o que vinha? Não, eu sabia o que eu comprei, mas eu não sabia a hora que vinha. Ah, tá bom. Mas na verdade eu esqueci que vinham esses também. Não, é porque tem muita caixa lá no estoque. Tem umas oito dessas aqui, né? Mas olha isso aqui, ó. Caraca, meu irmão. O Luffy. Bonito, né? Nossa, cara. Que coisa linda. Não, esse aqui tá muito bonito, Pereira. Eu acho que isso aqui é sujeira. É sujeirinho, sujeirinho. Pereira, eu preciso desse aqui, cara. Então você vai levar hoje. Cadê o Pix, coelho? Tá em dinheiro? Mas você não sabe nem quanto que tá custando ainda. Acabou de chegar, pô. Mas a gente descobre pra você. O miserável é um jeito. Esse é lindo, 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 lindo. Bonito, bonito. Lindo, lindo, lindo. Conhece a Jessica Up? Ah, é do Retro também, não é? É, do Retro também. Salve pro canal dela aí também, ó. Canal da Jessica Up aí, ó. Se inscreve lá, galera. Lindo, lindo, lindo. Cara, tá muito lindo mesmo. Que isso, cara. Brabo. Ela faz, às vezes, react das caçadas gamers que eu faço aqui. É, então ela pode fazer desse aí, ó. Faz um react aí, ó. Vamos ver o GameCube aqui agora. Ah, tem mais fitinha. Ó, essa aqui eu joguei muito, hein. Madara 2, será que é do Naruto? Não. Essa eu joguei muito na época, cara. Nossa. Doladinho, doladinho. Ah, o Aladinho tá meio sujinha, né? Como é que você reconhece quando a fita é original ou não, Pereira? Vai, fala a boa pra nós aí. Como eu sei que a fita é original ou não? Ah. Pela label, né? Eu acho, pelo chip também, pelo peso dela. Tem muitas características. Se eu abrir aqui, eu tenho a chave GameBeat, eu consigo ver a Epronzinha. Tem que ter o mesmo código do jogo, né? Eu achava, cara, quando eu era menor, porque assim, eu sou de Mato Grosso do Sul. Sim. Então, a gente faz divisa com o Paraguai lá. E aí, Paraguai tem de tudo, né? Por isso que eu tive acesso a muitos jogos, videogames antigos, os originais, porque era divisa com o Paraguai. E aí, eu olhava o parafuso de metal. Mas eu acho que depois de um tempo, ele se cara mais esperto, né? Porque ela não tinha. Exatamente. Mas aqui é fácil. Se você abrir ela com a chave GameBeat, vai ter que ter esse código na placa dela, tá? Que é o código do jogo. Tá RJ, mas não é Rio de Janeiro. É que o Aladinho realmente tem o código RJ, né? Top. Legal. Vamos ver esse GameCubezinho aqui, que esse é diferenciado, cara. Ah, ele vem com Game Boy Player, cara. Mas tem outra coisa aqui, antes de mostrar, um Dragon Ball. Dragon Ball de Super Famicom. Já veio ventilado, né? Verdade, pode crer, caraca. Mas é um jogo de RPG do Dragon Ball, né? É, assim, eu me lembro desses. Esse aí, na época, eu jogava em emulador, cara. E vamos ver aqui. Era legal esse RPGzinho. Eu não entendia nada. Era criança, né? Mas era legal. Era tipo um Final Fantasyzinho, um Dragon Quest, e as lutas eram legais, cara. Maneiro. Nossa, na caixa. Não dá pra abrir, não? Dá, não dá. Deixa eu te ajudar aqui, que você tá com uma mão só, né? Ele tem manual? Tem manualzinho, né? Olha que top, cara. Kakaroto. Olha o Freeze aqui, ó. Cara, tá novinha. Ah, não, tá novinha, não. Maneiro, hein? Tá novinha pra vender, coi. Não, você vai deixar ela novinha, né, Pereira? Eu vou deixar ela novinha, então. Você vai mesmo? Você limpa ela e tal? A gente higieniza, né? Deixa ela limpa aí. Na verdade, eu, honestamente, eu acho que tem um charme, cara, da parada, da idade dela. É, mostra a idade, mostra que tem a história do cartucho pra contar, né? Não, de verdade mesmo. De verdade mesmo. Isso não é uma desculpa pra eu não higienizar as minhas. E os jogos da Bandai, eles iam numerados, tá? Esse é o 0-3, ó. Então, qualquer jogo que você vê que é da Bandai, independente do que for, tem uma numeração. Alguns vêm com esse selo tradicional aqui, né? Da Toy Animation. Aham, da Toy. Tanto é que você compra... É Toy? Fala. Aham, Toy, Toy. Desculpa, viu? Ó, então é isso aí, ó. Coisa linda. Cara, bem legal. Top demais. Muito maneiro. Cara, e esse Gamecubezinho aqui, hein? Esse aqui vem com Game Boy Player, né? Que coisa linda. Sabe o que é meu xodó, né? O Gamecube é o videogame da minha vida, cara. Eu gosto também, cara. É, o Switch é o videogame da minha vida, mas assim, o Gamecube é aquele videogame que eu tive quando eu tinha 12 anos. E aí tudo é mais especial, tá ligado? É o fogãozinho, né? É o fogãozinho da Nintendo. Ó, no fim das contas, eu fiquei com a camiseta até o final, hein? É, então, já trabalhou aí, já deu desconto pro cliente. Já até dei desconto pro cliente. A caixa tá mais surradinha desse, né? Tá. Não tá mais novinha. Você consegue restaurar a caixa ou não? Não. Aí eu já não restauro. Mas assim, tem a história toda aí, né? É. Ó, fonte original. Fontinho original. Controlinho original. Esse que tá bom. Esse é... Eu tenho esse aqui. E essa versão específica, o controle é transparente, cara. Cara, que doideira. E a oficial não é customizado não, né? Caraca, Pereira. Olha, eu gosto muito da sensação do clique disso aqui, porque ele é o único controle da Nintendo que tem o gatilho analógico, né? E aí no final tem aquele cliquezinho. Sim. Legal. Só o original, né? Eu tive uns pirata e não... Não tinha não? Piratão? Pirata não tem esse clique. Sabia não. Que bonitinho isso aqui, cara. Gostei, hein? Eu sempre quis ter o Game Boy Player. Nunca tive. Essa Game Boy Player aqui, ela roda todas as fitas de Game Boy, né? Desde o início. O clássico, o Color e o Advance. E o Advance. Sim. E esse tá bonito, esse game aqui. Tá muito bonito. Esse é igual o meu. Vamos ver se o negócio dele tá travado. Não. Ah, esse aqui, ó. Quem assistiu o outro vídeo, ó. Quem assistiu o outro vídeo lá, que a gente fez a caçada aqui no Pereira, se lembra que eu tirei a tampinha. Essa tampinha aqui. E depois eu falei que nos modelos mais atualizados a Nintendo parou com isso. É que sim. E agora não dá pra tirar mais, ó. Você não tem mais o clipezinho pra tirar aqui. Essa daqui é a saída que... É só a saída V. Ih, pode crer! Tem duas saídas. Tem a digital e a saída multi a V, né? É verdade. Eu esqueci que eles tinham feito isso. Essa versão aqui é a Doll 101. A que sai a tampinha é a Doll 001. Caraca. A minha também conhece. A minha é a Doll 001. E aqui é o CD de boot do Game Boy Player. Esse daqui você não consegue dar o boot pra jogar os jogos. E do tamanho da caixinha japonesa. Você não tem nenhum jogo de GameCube japonês aí, não? Tem ali, ó. Tem Resident Evil 4 e tem o Pikmin 2. Ah, top. Aqui é o paraíso do GameCube, aqui, ó. Zelda. É, essa aqui eu tenho. Essa aqui vale uma grana hoje, Pereira. Ó, tá montada aí na... Dá uma graninha isso aqui, cara. Pikmin 2. Pikmin 2, top demais, cara. Eu tinha o Mario Sunshine, não tinha outras, mas venderam na live. Ah, que bom. É bom, é bom. A gente tá com contato com o Naruto da Yakuza e a gente traz aí do Japão pra vocês. Eu tenho uns CDzinhos avulsos, assim. Não do Metroid, mas do Star Fox. Solto, assim, né? É, soltinho, assim. Eu tenho uma caixa vazia do Star Fox Assault. Ah, desculpa aí. Que eu vendi. E aí, aqui... Ah, eu quero abrir isso aqui. Deixa eu abrir aqui. Pecote, ajuda? Deixa eu ajudar aqui, ó. Ó, e vem o memory card também. O preto, pra quem não sabe, tem 251 blocos, né? Aham. Ele é maior. Ele é maior. O CDzinho é um manualzinho pra você utilizar. Abre esse manualzinho aí, vamos ver o que que tem nele. Vamos ver. Pena que eu não sei ler japonês. Esse é de segunda mão, né? Olha que legal, cara. Game Boy Pureia. Stato Apodisco. Subarashi Sekai. Subarashi. Sugoi. Kawaii. Bancada arrumada, banho tomado. Vamos nessa ver o que que tem nessa outra caixa aqui, que eu tô muito curioso, cara. Que legal isso, Pereira. Tô gostando dessa brincadeira aqui, cara. É. Descobri essa caixona aqui japonesa. Top demais. Vamos descobrir o que tem de bom aqui hoje. Olha. Chegamos a era Wii. O que é isso, meu irmão? Ah, é um emote vermelhão com o Wii Motion Plus. Caraca, agora renovou o estoque de Wii da loja, hein, Pereira? Agora tem controle de Wii, tem do Wii. Esse aqui é rosinha. Não é da princesa Peach, mas é rosa. Ah, esse não é a versão da Peach? Não, da Peach, os botões são amarelos, é uma bonitinha. Ah, pô, mas esse aqui é bonitinho também, rosa. Esse aqui não tinha pra cá, hein. Ó, esse aqui tem que dar uma limpadinha, porque tem uma canetinha aí, tá vendo? É só passar um óculos pro Piri, que é um Felipinha ali, lindo, ó. Vamos lá, Felipinho. Deixar zero bala. Vai lá, mostra pra gente. Caraca, tem um monte de nunchuck, cara, mas o que mais tem é cacareco de Wii. Quando você vai nos junkies lá no Japão, né, nos lixão do Japão, é cacareco de Wii. Agora pra ver o cacareco de Wii tem que vir aqui no Pereira. Pereira, peraí. O que aconteceu? Peraí, Pereira. O que aconteceu? O que aconteceu é que chegou o meu videogame. Chegou o seu videogame hoje? Chegou, cara. É hoje que chegou, eu vou correr. Cara, vou te contar, essa edição laranja maravilhosa, que me ajuda aqui na outra pontinha. Ela é exclusiva do Japão, né, Pereira? É só eu. Quando eu tava no Japão, eu fui num junkie lá e tinha um que não tava funcionando. Pra mim tudo bem, porque eu já tenho um que funciona. E aí tava baratinho, tava, sei lá, 50 reais, muito barato. Tipo coisa de, sei lá, 10 dólares. É, muito barato. E aí, cara, não, tá, devia ser 80 reais. Sim. Era 2 mil ienes. Isso foi antes da pandemia? Não, 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 isso foi ano passado. Ah, você foi lá? Fui. É hard off que você foi, não tá? Não, era uma outra diferenciada, afastada. E aí, cara, eu não levei porque não tinha espaço na minha mala e porque tava pesada. Minha mala já tava no final da viagem, minha mala já tava lotada. Mas dá pra levar na mão, tem uma alça, ó. Dá pra ser carregar. Cara, mas eu fiquei com vontade, viu? Esse aqui é o meu chupadozinho. Ó, esse aqui já é o DOL 001, significa que ele tira a tampinha. Tira. Top. Tira a tampinha. Que legal, hein? O que que é isso aqui? Ah, outro remote. Aqui tem uma marca de Wii. Pega uma caixinha pra nós. Entendi. Aí você comprou um monte de remote, então. O jogo que você nem viu, ó. Olha aí, cara. Quanto talento aqui. Vamos lá. Temos aqui alguns joguinhos de Super Famicom? Não. Não, esse aqui, esse aqui, ó. Quem não sabe, é aquele controle clássico do Wii. A Nintendo lançou agora o controle, que é o de Switch. Esse daqui era pro Nintendo Wii. E aqui tem o preço aqui em ien, ó. Nem sei quanto que tá convertido. 2.508 ien. Ah, não sei de cabeça, não. Mas isso aqui vai dar, vai dar uns, sei lá, 130 reais, eu imagino. Aí aqui, ó, só que a desvantagem é que você tem que conectar no remote pra jogar. É, sim, sim, sim. E no Wii era tudo assim, cara. Mais nunchucks. O que mais tem aqui? Mais nunchucks. Nossa, de Nintendo Wii. Ó, isso aqui é importante ter, né? Pro controle. Ah, esse eu tinha também, pra jogar os clássicos do Virtual Console. Branco também, se quiser branco. Cara, mas pensa num controle feio, né? Nossa senhora. Eu acho ele bonito até, cara. Ah, Pereira, pelo amor de Deus, Pereira. Ah, é estiloso, vai, não é não? Eu acho feio esse controlinho. É verdade, né? Ele era tão feio que todo mundo morreu. Acabou. Ah, isso aqui é um box do Metal Gear, cara. Sério? Uma coletânea de 87 a 2007 os jogos. Putz. E essa não vai dar pra abrir que tá lacrada, né? Não, eu acho que dá, hein? Acho que o Felipe, não sei, acho que é só um plástico protegendo aqui. É um plástico, é? É mesmo? Putz, vamos abrir, vamos abrir, eu quero ver. Coletânea do Metal Gear. Controlinho do GameCube, esse aqui ele não vai ter que enviar de novo, porque tá na... Veio, dessa vez veio. Nossa, ele tá... Veio um PS3 ou Final Fantasy XIII, hein? Final Fantasy XIII, esse consólio é bonito porque ele é branco, né? Vamos ver. Vamos abrir ele aqui? Nossa, que top, vamos. Você gosta da franquia Final Fantasy? Cara, eu gosto de alguns Final Fantasy. Meu Deus! Caraca! Aí, você sabe que eu comprei o meu PS4 por causa desse jogo aqui, né? O Monster Hunter World. Eu não tinha o PS4, era meio apertado na minha vida no Japão. Eu não comprei, só que aí eles lançaram o Monster Hunter, e eu sou o cabelinho do Monster Hunter. É, e esse aqui é o Pro. Aí eu não aguentei. Ah, esse é o PS4 Pro, meu irmão. E você sabia que só no Japão tem esse cabo da Nintendo, é padrão Super Nintendo, GameCube 64? Ele é mono, cara. Só lá que tem assim... Ah, caraca, que doideira, pode crer. Não tem a vermelha, né? Abriu? Nossa, vamos ver então, vamos ver então. Abre aí pra nós. Olha. Nossa! Ah, peraí, a gente abriu ao contrário. Peraí, volta, 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 volta. E aí, agora sim, ó. Aqui a parte de dentro é aqui, ó. Metal Gear Solid 20th Anniversary Collection. 1987 até 2007. Ó, Kojima Productions. O que é isso aqui? Ah, esses são CDs, cara. Olha que doideira. Vem a parada com textura de Snake. Que legal, hein? De PS2, mano. Pra vocês que nunca viram um jogo original de Playstation 2, é assim. Esse é o original, hein, Pereira? O original do Japão. Pereira Big in Japan. Aqui nós somos grandes no Brasil e grandes no Japão também. Caraca, mano. Ah, e lindo isso, hein? 20 anos de aniversário, né? Metal Gear Solid 2. Cara, e novo. Novo. Zero bala. Ninguém nunca encostou nisso aqui. Esse é o original, Metal Gear Solid. Aí esse é o original, é o CD 2. Eu não quero rodar o CDzinho aqui dentro. Tô... E esse aqui é o Sons of Liberty, que é o Metal Gear 2. Agora não dá mais pra rodar. E o Snake Eater, que era um CD só. Aí aqui tem... O que que é isso? É um CD de música? Eu acredito que deve ser alguma coisa assim. É, deve ser um CDzinho de música. Só não vai ter o Twin Snakes, né? É, o Twin Snakes de Gamecube. Você tem aí o de Gamecube ou não? O Twin Snakes? Já tive duas versões. Eu tenho. Granas e uma japonesa na loja. Quanto é que eu ganhei se eu te vender essa minha... Midiakista do Twin Snakes inteiro? A americana sua? A americana. Acho que uns 20 reais tá bem pago, né, Feito? Não, não tá barato, não. Vim pra voo, vim pra voo. 25 a gente fecha, então. Fala a verdade. Não, mas assim, o Pereira tem... Você recebe jogos de consoles da galera, né? Gente, o console troca para os consoles novos e tal, né? Se você tem seu videogame antigo, sua coleção antiga que entra na nova geração, seja com Nintendo Switch, Playstation 5 ou Xbox. Fazer uma graninha? Fazer uma graninha, Pereira compra aí, sua coleção. Top, mas não é 20 reais, né? Não, eu fago um pouco mais aí. Pix, Pix. Top demais. Kojima. E aí aqui, vem uma outra coisa aqui dentro, que será que é isso? Acho que é um cardbook, né? Todos os manuais de cada um dos jogos. Legal, e tá novo, né? Caraca, tá muito, tá caprichadíssimo isso aqui. Aí você vai botar a venda esse aqui. Vou vender, só não sei por quanto, mas vou vender. E esse você não vai pegar pra tua coleção? Não. A gente tem que vender também, né? Porque você tá pagando a pena aqui, ó. Quem vai pagar o salário? Como é que vai dar um aumento? Recebeu um aumento recentemente que eu fiquei sabendo? Sim, Pereira já apresentou. Pereira é bom chefe, bom chefe? Bom, bom, bom. Por que eu tô aqui, né? Por isso que ele tá falando. Na frente do chefe, né? Top. Mas quando eu tava em férias lá na Disney, eu fiquei sabendo que rolou até pizza na live, porque eu não tava, né? Ih, rapaz. Verdade, o pessoal pagou a pizza pra gente. É, o cliente do Pereira aí, ó. Vocês não mandam a pizza pra mim, tem que mandar a pizza do Pereira. Não, é só pros funcionários. Só pros funcionários. Que legal, hein? Olha só que bonito, cara. Esse aqui é o manual do 3? É, manualzinho. Manualzão, né, cara? Que top, cara. Caprichadíssimo, super novinho. Cheirinho de novo ainda, ó. Cheirinho de velho. Vamos abrir o PS3zinho aqui do Final Fantasy 13. Vamos lá, hein, pessoal. Mostrando aqui esse item maravilhoso que chegou aqui na live de Pereira. Vamos abrindo aqui. Já tem os cabinhos, né? Cabinho que já faz assim, do lado aqui. Mas tem aqui. Olha o controle. Controle é especial também? Controle é. Deixa eu ver. Será que vai sair daqui? Sai controle, sai controle. Vai sim, vai sim. Eu pego, eu pego. Ah, ele é branquinho. Branquito. Ah, eu acho que... E ele é sem fio, esse aqui. É, eu poderia vir com alguma coisa a mais, eu acho. Ah, eu esqueci sem fio. Viajei. É, viajou. Viajei. Mas assim, poderia vir com alguma coisa a mais, eu acho. Porque o console ali é bonito. Podia mesmo, cara. Achei ele bem... Aquele lá, ó, a gente não abriu, mas ele tem detalhe no controle. Tem os off-shill. Tem os off-shill, né? Ó, é bonitão, ó. Bonito esse console aqui, hein? Deixa eu ver. Olha só, cara. Pô, o PS3 teve uma penca de edições especiais, né? Sim. Pô, maneiro, hein? Acho que eu vou na de One Piece, hein? A de One Piece tava mais conservada. É. Mas esse é bonito também. Você consegue melhorar esse amareladinho dele ou não? Difícil. Difícil? Dá pra fazer um retrobrite, mas depois volta, né? Entendi. Aí tá os cabos, os manuais aqui dentro. Pô, muito top. Linda essa edição. Aí veio o jogo também, né? Deixa eu ver. A mídia física tá aí? Tá. Cadê a caixa? A caixa, a gente já... Já foi, gente? Já pegou tudo? Já levou ela embora. Que isso? Acho que o Dropzinho levou embora. Qual é o Dropzinho? Tá contra o nosso vídeo aqui. Dropzinho, cadê você, Dropzinho? Você levou a caixa de Final Fantasy embora? Ah, ele lá. Levou ela. Levou embora, cara. Mostra aí, Dropzinho. Ah, olha, a gente é esperta isso aqui. Ah, não. Não, não é do Metal Gear não. Tô falando da caixa que a gente tava abrindo aqui. Não sei, a gente refém. Acho que a gente já tinha pego tudo. Ah, então. Era isso que tava faltando. Era isso, cara. Era isso. Põe aqui pra nós. Vamos ver. Sabe que ele é o garoto que o pessoal manda o Pix pro Pereira lá, o Superchat, por causa dele, né? Dropzinho? É. Faz a dancinha lá que você faz. É um meme ao vivo esse vídeo aqui, ó. Abre aí pra nós, Pereirito. Vamos lá. Pô, esse aqui tem o controle bonitão, hein? Esse tem. Cara, a caixa dele já é bonita. Essa é em alto relevo. Agora sim. Não é sujeira. Não, não é sujeira. Não é poeira. Não é poeira dessa vez. Eita, é pesado, bicho, hein? A academia agora... É, Pereira. Faltou aqui. Você fala que gamer não tem que ir pra academia? É. Bota ele de lado aí pra puxar de lado. Senão vai ficar muito... Vamos lá. Vai lá, puxa você. Eu não vou... Eu tô com uma mão só. Deixa eu ver o que temos aqui. Olha, caraca, meu irmão. O ratalão. Dracarys, né? Dracarys não. Respeito ratalos. Caraca, muito linda essa edição aqui, hein? A mídia física. É, essa aqui eu tenho. Essa eu tenho. Vamos ver o controle dele? Que bonito, hein? Que isso, meu irmão. Olha só, cara. Vamos ver o controle dele. Playstation aqui atrás. Esse é o PS4 Pro, né? Esse é um Prozinho. E o controlinho. Fone de ouvido. Ah, ele vem com um fonezinho de ouvido também? É, vem assim. É, vem assim. Ele é vermelho. É, eu vi na caixa ali. Top, hein? Vamos ver? Olha que legal. As asas ali. Top demais. Muito bonito, cara. Isso é bonito. É, não. Essa edição aqui tá bem legal. Melhor que a do Furrow Fantasy, hein? Vamos lá, Pereira. Quero ver agora, pra gente fechar, essa televisão mágica aqui. Isso aqui, cara. O que é isso aqui, Pereira? É o Famicom Mini Mini. Tem o Famicom... Aqueles multijogos que vêm, tipo, todos os emuladores da vida. Entendi, entendi. Pra quem quer economizar um pouquinho. Super Console e X-Cube. 90 mil jogos, é legal. 90 mil jogos, onde metade é uma repetição do outro? Não. Não, esse é 90 mil mesmo. 90 mil, eu garanto. Ah, acho jogos. E aí, aqui tem uns detalhezinhos aqui. As nominárias. E aqui, cara, aqui a gente mostrou no último vídeo, mas eu quero mostrar direito agora, cara. Essa aqui é uma Famicom Sharp. É uma SF1 coisa. Essa aqui foi lançada no Japão, tinha muito em hotel, né? Era uma parceria da Sharp com a Nintendo, que lançou um Super Nintendo embutido numa TV. E o detalhe, eu não sei se você vai pegar no vídeo, mas a imagem dela é muito bonita, cara. É superior a um Super Video, né? Porque quem tá acostumado a jogar o Super Nintendo, mesmo em TV de tubo, se você vir na loja, você vai ver a crocância, que é isso aqui, é tipo um 4K do Super Game. Mas é real mesmo. A qualidade dessa TV é muito boa. Mas isso aqui é da sua coleção? Você vende isso aqui? Essa aqui eu tô colecionando, mas eu tô trazendo outras pra vender aqui na loja, né? E aqui o controle dela, vem escrito Sharp, né? É, isso aqui que eu achei interessante. E o cabo é maior, tá? Porque o Super Famicom tem o cabo de um metro. E essa daqui, como ela ficava em hotel e tudo mais, o cabo é comprido, né? Caralho, cara. Ele ficava nos quartos de hotel. Ó, você tava jogando aí. Tava. A gente joga na hora do almoço. E o legal é que ela tem entrada de áudio e vídeo, você pode ligar outros videogames também. Ah, atrás, né? Isso, tem entrada de áudio e vídeo. Ah, você vai conseguir pegar, ó. Ele tem a conexão multi de saída do Super Nintendo, você consegue ligar o Super Nintendo em outra TV tranquilo também, ó. Como assim? Você pega o cabo de áudio e vídeo do Super, ele é um Super Nintendo aqui dentro, você vai conseguir ligar a imagem em outra TV. Cara, você pega a TV e liga em outra TV? É, você faz uma gambiarra doida aí. Mas não dá pra tirar ele daqui não, né? Não, ele já não dá. Ele é todo interno. Caraca, e é doideira mesmo, porque, ó, licensed by Nintendo. É licenciada mesmo, cara. E tem uns outros videogames assim, de hotel também, que a Nintendo fazia. Tem o Famicom. Tem o Famicom. O Famicom teve e teve outras coisas também. E aí, ó, eu posso desligar aqui, aqui é o botão de reset, que ele reseta. E aqui é o botão de ejetar, né, o... O cartucho. O cartuchinho. O cartuchinho. Tem algum outro cartuchinho desses novos aí que chegaram? Vamos ver. Que a gente abriu na caixa? Vamos testar agora. A TV já é japonesa mesmo, pô. Esse aqui você conhece? Eu vou falar desse jogo? Não lembro. GS Girl, esse jogo é raro. É, vamos lá, vamos botar ele então. Vamos botar ele então. Que legal, hein? Caraca, meu irmão. Ai, super exclusivo, hein? Ninguém nunca fez um vídeo desse aqui na loja do Pereira. Valeu, veio, Pereira. Obrigadão aí por me receber aí. Se não funcionar, assopra. Fica tranquilo. Nossa, não vou assoprar aí. Não, não vou assoprar não. Vou limpar contato. Vou pegar o do técnico. Tá, vamos lá então ver como que faz pra não assoprar. Acabou. Acabou limpar? Não, tem um restinho ainda. Eu tenho outro lá, mas... Ó, cheiro de... Aí você bota o limpa contato. Isso, elétrico. E aí em vez de cuspe... Aí você... O certo é você tirar e colocar a fita, né? Várias vezes. Pra ele dar uma... O melhor mesmo é você abrir a fita e higienizar, né? Pô, não, mas peraí. Aí é muito bom, é prático. Acho que vou ter que pegar uma blanda pra contato mesmo. Vamos lá, limpa aí que eu quero ver. Agora eu fiquei curioso aqui pra saber como é que é. Limpa contato elétrico. Elétrico? Ô, louco. Você espirrou na câmera, eu acho aí. Ah, até entrou mais fácil. Agora tá lubrificado o negócio. Essa aqui precisa de uma limpeza, hein? Essa aí precisa. Tinha uma outra dessa lá, não tinha não? Tinha. Vamos tentar uma? Vamos pegar outra. Vamos lá. Nossa. É bom que você descobriu que daí... Na hora de vender você testa as coisas todas, né? Aí chega... Essa aqui acabou de chegar, né? Essa aqui dá mais limpo os contatos, eu achei. Top. Eu vi que... Porque eu tava lá no backstage lá... E aí eu cheguei lá, o rapaz tava falando... Era o dropzinho, eu acho. Ele falou assim... O Dreamcast tá testado, tá funcionando. Isso. E agora... Só enviar. Então vocês testam tudo, né? Antes, higieniza. É só um pouquinho que bota mesmo. Só um pouquinho. Eu fui até um pouco mais... Bruto ali. Opa. Ficou? Oi? Olha aí! Moleque. Aí foi, hein? Com a aumentar o volume. Agora foi. Você limpou os contatos desse aí? Qual que é o volume que foi? Eu não sei ler não, hein? É aqui, ó. Ah, esse couro é bom mesmo, hein? Claro, pô. Esse aqui é o canji de grande e o canji de pequeno. Olha aí, cara! Que legal! Como é que você joga isso? Não, me ensina aí, me filma aí, vai. Vou jogar esse aqui. Deixa o couro jogar, vai lá. Bom dia, Pereira. Vim na sua loja. Alô, rindo! Eu tava dizendo, ó, aquele dia, não sei o quê. Essa, eu não sei. Olá, você! Ô, não sei o que lá. O que tá? Acordou. Ah, muito rápido. Preciso de um tempo pra conseguir ler. Esse coelho do Japão está com defeito. Desculpa essa coelho do Japão. Pô, o canji é difícil, tá? É difícil, né? É. Mas assim, se der um tempo e eu consigo entender o contexto geral, assim, quando tem muito canji é meio difícil, assim, porque tem muita coisa que eu não entendo. Mas vamos lá, como é que pausa, como é que pula o cutscene? Agora foi. Vamos lá, rola, louco! Vixi, já mandou o fantasma pra lá. É o Kirby. É o Kirby. Tá matando no Kirby aí, ó. Aqui não. Ninguém chega perto da... Ó, café. Café bom, hein, pessoal? É, cafezinho. No Pereira tem café e no videogame também, ó. Já era, o Gameplay também. E cortou o zumbi no meio ali, ó. Pô, esse jogo é gostado, hein? É, tu despertado esse jogo. É, ele é caro? É, é um jogo aí, tipo, obscuro, só saiu no Japão. Opa! Caraca, meu irmão, é a menina Anami. De um bici. Parece mesmo Anami, né, que era do laranja. É, agora você solta no raio do bastão, pô. Vai pra lá, rapaz, vai pra lá. E a musiquinha legal, né, ó. Nossa, se eu não fosse vendedor, eu acho que ia ser que eu não. Chama pra The Voice, Brasil. Vixi, é o teló. Olha lá os Kirby de novo, ó. Vixi. Ah, não, que isso? A gente machucou, cara, tá vendo? Como é que usa os itens? Eita! Eita, soltou um poderzão agora, hein? Ó, agora eu já sei. Top. Pô, muito maneiro, muito maneiro. Muito obrigado, você é um ótimo cinegrafista. Tamo junto, tamo junto. Pereira, top, cara. Fala, o que você ia falar? Não, eu não ia falar nada, não. Não ia falar nada, não? Não é? Deixa eu ver os Dreamcastzinhos que você tem aqui, ó. Aí tá tudo pra conserto, aí, ó. Tá com a cara do Sonic, esse Dreamcast aqui. A barriguinha, a barriguinha do Sonic aqui. Oi? Se você ver alguém tá parado lá, pra gente conserta, né? Isso aqui é uma fila de assistência, a gente técnica. Aqui já arruma, a gente recupera e dá jeito em tudo. Cara, muito legal. E aqui você tem uns outros, né? Tem um Atarizão ali. Aqui tá tudo à venda aí, ó. Mostra aí pra nós. E esse aqui, ó. Super Famicom. Esse aqui tem uma diferença. Além de ele ser branco, ele tem quatro pés de borracha. E o que isso quer dizer? Ele é mais pesado, ele tem um som off-board. É o primeiro modelo do Super Famicom, né? O pessoal gosta muito. Falam que o grave desse aparelho é melhor, né? É um aparelho que tá disponível aí pra gente na loja também. É bom pra jogar aquele joguinho ali, ó. Pega esse aqui, pega esse aqui. Ah, o Atari, né? É, claro. O Atari americano, ó. Olha só. Frente de madeira, bonitão. Bonitão mesmo. Aí tem Everdrive. A gente tem Everdrive pra todas as plataformas, né? Porque às vezes você não consegue comprar todos os jogos. Aí o Everdrive te ajuda que ele tem o micro SD. E vai ter a biblioteca inteira dos jogos, né? Tô ligado. As Game Boyz, 410, Mega. E aqui é uma bateria portátil. Tá vendendo também? Né, isso aí a gente tá precisando pra ligar esses LEDs aqui também. Pra live. Pô, top demais, Pereira. Muito obrigado. Cara, que legal. Gosto de vir aqui. Eu sempre fico muito curioso com as outras coisas que você tem aqui, cara. Esse controlizão aqui de Neo Geo também. O Edu vai ficar maluco a hora que ele vem aqui, cara. Vai querer levar a loja inteira, certeza. Absolutamente tudo. Olha, tem uns casezinhos aqui. Tem uns acessórios aqui também, né? Tem uns acessórios, películas, né? Baterias, gripes. Sega Saturn aqui. Aqui tem os memory cards originais também de Dreamcast. De Nintendinho. De Play 1. Aham. O que mais tem aqui? Tem um monte de coisa aí. É, e aqui tem o Nintendo 3DS, Nintendo DS também. A última vez que você veio aqui... Os Game Boyzinhos. O pessoal mostrou o lixo de 64, mas você não mostrou o favorito do Pereira aqui, que são os Supers. Não tem uma Super Mario RPG aqui, ó. Do 64 eu tô vendo que você não colocou um plastiquinho em volta, mas do Super Nintendo parece que é privilegiado? Não, não é isso não. Olha só. E esse aqui, ó. Esse aqui eu gosto, hein? Ah, eu joguei agora o remake no Switch, cara. Maravilhoso, tá? Maravilhoso o remake. Show de bola. Maravilhoso. Além do das sete estrelas, Donkey Kong nem se fala. Tem algum em português aí ou não? A gente fabrica em português também, né? Você pega umas fitas, tipo, você re... Isso, por exemplo, um jogueinho mais fraco assim de Super Famicom, tipo os Majongue da vida. Não essa, né? Ah, sim, sim, sim. Mas a gente coloca em português, tipo um Zelda em português, um Super Mario em português. A gente consegue traduzir os RPGs também. Entendi. Aí você faz uma rapzinha da caixinha e tal. Isso, a gente trabalha com a reprodução também. Inclusive tem uma reprodução da loja aqui, ó. O que? Deixa eu ver. Como assim, reprodução da loja? Porque a gente tem uma parceria, né? Aqui da loja de distribuí-lo. Ah, verdade, que legal, cara. Aí o jogo tá totalmente em português e salva, né? Caraca, que top. Ele vem completinho assim. É, é legal. E pra jogar no Super Nintendo mesmo. Isso. Pra jogar no Super Nintendo. Pô, muito legal, muito legal. Pô, Pereiritos, muito obrigado. Obrigado mesmo, viu? Manda um jabá aí pra galera. Um jabazinho aqui, ó. Segue a gente lá no nosso YouTube, Pereira Retro Game, nosso canal. Live toda quarta e tudo. Tá sempre às 18h. Se você gostou dos retro games, games novos também, que você vê no Coelho, a gente faz as lives e envia pra todo o Brasil. E vem visitar nossa loja também. O endereço que o Coelho vai deixar na descrição aí. Com certeza. Vem conhecer a gente, que a gente boa demais. Livezinhas, terça e quinta? Quarta e quinta. Quarta e quinta. As duas vezes por semana. Duas vezes por semana. Quarta e quinta. Por isso que eu achei que você tinha feito duas essa semana, porque eu vi que foram em dias sequenciais. Ih, a gente mudou o dia, né? Tá aqui os contatinhos aí, galera? Pereira Retro Games. Podem mandar mensagem aí, tudo o pessoal responde, né? Exatamente. Tocca. Muito obrigado, galera. Deixa um likezão aí, se inscreve lá no canal do Pereira. Tem que começar a colocar o seu canal na descrição dos vídeos. O pessoal coloca na loja o endereço, tá? A gente coloca lá o arroba Pereira... Não tem erro. Arroba Pereira Retro Games. Se não é fácil. O cara tem mais audiência nas lives do que a gente aqui, galera. É, tá batendo. Bravo. Sim, sinta as pessoas online. Bravo, bravo demais. Por causa da dança do Dropzinho. E pra encerrar, ele vai fazer a dança do Dropzinho. Ah, meu Deus, coitado do Dropzinho. A dança do Floreiro agora aí, ó. Vai, todo mundo fazer. Meu Deus, vai lá. Nossa. Galera, deixa o likezão aí no vídeo. Inscreva-se aqui no canal Acolho no Japão pra ficar por dentro de tudo sobre o universo Nintendo. E pra mais caçadas gamers também no Japão. Vou fazer agora no Japão. Só pra fazer uma inveja aí no Pereira. Beleza? Quando é que a gente vai junto lá pro Japão, Pereira? Vamos marcar. Eu quero ir ano que vem pro Japão, hein? É, vamos bora junto. A gente faz umas caçadas lá. Eu preciso de alguém pra traduzir que os japoneses falam. Deixa comigo. Mas é isso aí, bom. Falado, eu me viro bem lá. É, já tá sabendo, fala seu nome. Genki, genki mesmo que eu tô bem, né? Genki. Genki naio é o que eu não tô bem. Hai, genki desu ka? Hai, genki desu ka. Yoku naio. Yoku warigamsen. Yoku warigamsen. Galera, ative o sininho de notificações aí pra vocês não perderem esses e os outros vídeos. Minhas redes sociais são arroba rodrigo com lc. No Twitter, no TikTok e no Instagram. Segue lá que vai ter muita coisa legal. Inclusive aqui da loja do Pereira a gente vai fazer umas filmagens legais aqui. E é isso aí. Tamo junto. Muito obrigado por todo o apoio de vocês aí sempre. Espero que tenham curtido aí o vídeo. Vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Cheguei, Pereira. Um tapa na pata do coelho pra dar sorte, amigos. E até a próxima. Valeu! Tchau!